Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então pessoal, hoje nós vamos fazer um experimento. Eu quero saber quanto tempo eu posso deixar uma falça sem replantar. Essa aqui eu comprei no dia 7 de maio, então hoje ela já está com 9 dias, ok? E eu não replantei porque eu quero fazer essa experiência para ver, né? Só que essas portas estavam em um estado de calamidade, vamos dizer assim. Mas mesmo assim elas estão aqui ainda, florida, com 9 dias. Gente, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas palavras de apoio, né? Através dessa mudança que nós tivemos esses dias, porque eu virei nômade, né? Agora muda para lá e muda para cá, espero ficar aqui um bom tempo. E eu agradeço a todos vocês por esse carinho, tão precioso, ok? Eu comecei a fazer uns procedimentos no outro dia, que eu comprei ela na sexta-feira. Aí essa aqui eu já fiz um procedimento na sexta mesmo, né? E essa eu deixei para o sábado. Um dia só que eu deixei sem fazer o procedimento, ela já mudou, gente. Assim, rapidinho. Quando a gente compra essas orquídeas, elas vêm com aquela embalagem plástica, o celofone, aquilo lá mantém a umidade para as raízes aéreas. Elas ficam ali branca, mas bonitinha. E assim que a gente tira, já começa a decadência da orquídea. Já começou a desidratar as raízes. Porque eu tirei essa e deixei para fazer o procedimento no outro dia. Já essa está melhor, mas as raízes também estavam bem melhores do que essa. Porque eu vou mostrar bem pertinho para vocês, tá bom? Quando eu comecei a fazer o tratamento. E agora também. Olha como ela está. Eu vou tirá-la daqui. E aí. Eles colocaram bastante material para segurar a planta. A tutora. Olha. Tanto. Nossa mãe. Olha aqui. Jesus. Não queria plantar essa. Nem quero fazer replante hoje. Eu vou apenas folgar isso aqui. Tirar um pouco. Coitada da planta. Vou tirar um pouco do substrato. Porque eu não posso mexer com replante hoje. Aqui eu vou plantar ela numa pet. E eu estou sem pet. Bom. Tirar esse musgo daqui. Para arejar plantas. Mas eu vou perder ela. Vou tirar todo esse substrato de cima. Depois eu mostro para vocês. Olha como ela está. Tem algumas raiz boas. Mas tem várias mortas já podras. Mas ela não está com vestígio de fungo não. Eu vou plantar. Eu vou só acoplar ela aqui. Furei bastante o vasinho. Tirei um pouco do esfagno. E vou deixar ela aqui. Por uns dias. Para mim observar. Fazer uma experiência com ela. Sem replantar. Só. Deixar um local mais firme. Porque eles tutoraram a planta. Para tutorar quase que mata a planta. Esprimida aí no vaso. Nossa. De ação, né? Eu vou tutorar a arte aqui. Para ela ficar firme. Ela já vai ficar firme aqui, ó. Eu vou fazer parecido. Que eu fiz com uma outra ali. Agora eu vou colocar isopor em volta. E vou deixar ela aqui. É uma experiência que eu vou fazer. Vamos ver se vai dar certo. Mas eu vou ficar observando a minha planta. Qualquer coisa. Eu replanto ela. Eu sou muito curiosa. Eu quero ver. Eu posso ficar um bom tempo. Sem replantar o orquídea. Se eu fizer dessa forma. Colocar isopor. Do jeito que não fecha os buraquinhos que eu fiz. Senão não é tanto também, né? Dá para firmar aqui. Mas esse outro vaso é todo furado. Vai entrar bastante ar. Aqueles plantam o orquídea desse jeito. Meu Deus. Não é nem tanto plantar. É o jeito de tutorar. Estrangula a planta. Vou deixar ela assim. E agora que por cima. Vou pôr mais um pouquinho de isopor. Mas tem muita eração ali. A outra eu fiz um pouco diferente. Que não estava tão estrangulada desse jeito, não. Aquele estrangular. A coitada. Agora eu vou colocar esse esfagno. Olha aqui. Chumaça de esfagno. Você compra a esfagno. Não é só comprar o orquídea desse jeito. Só para manter essa umidade ambiente para as folhas aqui em cima. E eu vou regá-la só quando eu ver que o substrato secou mesmo. O substrato lá de dentro. Esse de fora aqui. Eu vou até borrifar água quando eu ver que ele secou. Aí eu posto o borrifar água para manter a umidade para as folhas. Olha o jeito que eu fiz. Coloquei o esfagno só em volta. Que não tem, ó. Vai ficar bem arejado. E vou fazer o tratamento aqui. Porque se ela tiver fungo. É o produto que eu controlo o fungo aqui em casa, né? O alternativo. Deixa eu enxagante. Colocar no rizoma. E vou ficar observando. Qualquer coisa, eu faço o replante dela. Olha, pessoal. Estou passei a babosa nela pura. E vou passando. E vai secando na hora. É sinal que a planta está com muita sede. Apesar de estar com o substrato encharcado. As folhas estão com sede. Porque as raízes não conseguem absorver a água direito. Essa tem mais raiz do que a outra. Ela está secando. Então, eu vou passar duas vezes na semana. A babosa pura. Aí, quando eu vejo que ela já está mais hidratada, eu passo diluída em água. Para reidratar. E todos os dias, eu vou vir passar uma esponja com água. Mas não pode molhar o rizoma. Só nas folhas. Ok? Vamos reidratar as folhas pelas folhas. Porque ela absorve também a água. Porque as raízes estão dodóis. Olha como elas estão lindas. Essa ainda está bem hidratada. Olha o vegetal. E quando eu acabei de usar o enxaguante nela, eu coloco o papel toalha dentro. Para não ficar muito encharcado. Depois que eu uso, né? E olha. Está um oco lá. Bem arejada. E vamos ficar observando. Parece uma toca do tatu. Já essa daqui, ela já estava murcha mesmo, a flor. Mas o botãozinho, ele desabrochou. O vegetal está bem. A folha que já era meio amarelada, continuou. Está cicatrizando as percas das raízes. Como está gordinha essa parte de cima da raizinha nova. Mas está feio de jeito essa daqui. Também coloquei o papel. Olha, lá embaixo está bem arejado. Olha o risoma. Se eu não faço procedimento, ela já ia começar a apodrecer tudo, gente. Mas olha aqui. A raizinha que lindinha que está. Então, vou manter ela aqui até um bom tempo. Ficar observando, né? E é isso. Então, eu resolvi fazer esse experimento. Porque quando a gente replanta uma orquídea, ela sempre sofre um estresse. Além de ter vindo lá dos produtores, aquela viagem toda até chegar na nossa casa, a planta já vem no estresse. E chega sem raiz. A gente vai e arranca do substrato, tira tudo e faz o replante. Ela passa um período bem longo para se recuperar. Por isso, eu quis fazer experimento com elas. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha experiência. E vamos continuar mostrando essa experiência para vocês, ok? E eu não digo para vocês fazerem. Eu só estou experimentando. Aí, depois que ela estiver toda linda aqui, aí sim eu vou ter certeza que vai dar certo ou não. Qualquer coisa, eu faço o replante dela, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Agradeço a todos vocês. Fica aí com as minhas lindinhas. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe e até o próximo.